Em Curitiba, belo drible de Romulo, que chutou sem defesa para o goleiro. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Bola levantada de longe e quem surgiu foi Marcelo Silva para empatar. 1 a 1. Cruzamento de Hugo e o argentino Maidana deixou o Grêmio na frente de novo. Pênalti para o Atlético Paranaense. Dagoberto cobrou com muita calma. 2 a 2. Outro cruzamento e Ramon fez Grêmio 3, Atlético Paranaense 2. Placar final.